Legendas www.intervoices.com Desculpa se ligar o forador É por saudades que eu não aguento mais Desculpa se ligar o forador É por saudades que eu não aguento mais Baby come please, baby come please Ali na muro que o por saudades Bem perto de mim, a boi de mim Ali na muro que o por saudades A boi de mim está bloqueado Baby come please, baby come please Hello baby, hello baby Help me, help me, hello baby Hello baby, help me, help me Oh no baby, help me, help me Hey baby, help me, help me Call me And me see you baby, yeah Baby please Come kiss me, para cá chegam Baby me salvam É por saudades que eu não aguento não Cabo de sang, cabo de esprezão Baby não pediu para me atretam Desculpa se ligar o forador É por saudades que eu não aguento não Desculpa se ligar o forador É por saudades que eu não aguento mais Baby come please, baby come please Ali na muro que o por saudades Bem perto de mim A boi de mim Ali na muro que o por saudades Hello baby, hello baby Help me, help me, help me Hello baby, hello baby Help me, help me, help me Help me, help me, help me Hey baby, help me, help me Yeah, hello baby, amigas não ligam É por saudades, não juram que não aguento mais Diz-se que minha enemies é batar papel na minha nome Porque aquilo é que se drop Diz-se de boa neve, nunca não sei o traço Na colina, eu sou uma crazy que o lixo, baby Diz-se a xibus papia, se bate os dinhetão Mundo andar de cana passa na no meio, baby Desculpa se ligar o forador É por saudades que eu não aguento não Desculpa se ligar o forador É por saudades que eu não aguento mais Baby come please, baby come please Ali na muro que o por saudades Bem perto de mim Diz-se a xibus papia, se ligar o forador É por saudades, sim Hello baby Hello baby, help me, help me Hello baby Hello baby, help me, help me Help me, help me Oh, no, hey, hey Help me, help me Hey, 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 hey Help me, help me Hello baby Hello baby, help me, help me Help me, help me, hey, hey, hey This is Topmem, they got a family Kill them, Wike Sampo Record Agora, agora